A gente já fez vídeo falando dos ACs que a gente tem aqui na loja para diferentes tipos de câmera e hoje eu trago para vocês uma novidade que acabou de chegar aqui na loja os ACs com conector USB 3.0 com ele você pode alimentar a sua câmera usando um brick de celular mesmo inclusive a gente também recebeu alguns bricks novos aqui como esses dois com conexão 3.0 e USB-C também e o veicular, ambos compactíveis com esse AC e uma coisa muito importante de salientar é de fechar o compartimento da bateria assim que você colocar a sua bateria dummy cada câmera tem uma parte dedicada a passar o fio é só identificar onde fica na sua câmera e fechar o compartimento da bateria para que o adaptador funcione infelizmente esse AC não vai funcionar se conectado ao USB 3.0 do computador porém ele funciona perfeitamente em power banks que tem tecnologia USB 3.0 é muito importante salientar que só vai funcionar se o USB do seu power bank for 3.0 a gente está usando aqui o AC para LP-E6 da Canon mas também temos AC para FW50 e FZ100 da Sony mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo pode ter chegado para o seu modelo de câmera então é só dar uma olhadinha no site para conferir então chega de ficar sem carga na sua bateria na hora de produzir aqui a gente conta com várias soluções para garantir que a alimentação do seu equipamento não vai ser um problema para garantir o seu AC USB é só entrar no nosso site então vamos lá e aí a e aí a e aí a